Eu sou um professor, eu ensino as pessoas a construírem uma mentalidade para elas conseguirem atingir o que elas querem, tá? E isso é para ajudar as pessoas a serem livres. Livres de crenças, livres financeiramente, livres em relação ao que aconteceu no passado, livres para escolherem a carreira ou o caminho que elas quiserem. Então, o Instagram, como o meu YouTube, o meu Instagram é a minha casa principal, a tua casa principal. A gente pode falar sobre residências na internet, né? Minha casa principal é o Instagram, eu criei isso lá. E a minha casa de veraneio é o YouTube. A sua casa é o YouTube e a sua casa é de veraneio e talvez seja o Instagram. Exato. Então, eu uso para me comunicar. E aí a gente vem numa crescente muito grande, a gente está com 5,4 milhões de seguidores lá. E todas as semanas chegam 30 mil seguidores novos, todas as semanas, né? E essas pessoas vêm em busca do quê? De construir uma vida mais livre, de construir uma vida épica, uma vida magnífica de fato. Estou dizendo uma vida sem problemas? É óbvio que não. Todas as vidas têm desafios. Mas fazer da tua vida uma obra de arte. Onde você olha para a tua vida e fala, poxa, cara, eu trabalho com alguma coisa que eu amo. Eu não sou medíocre de trabalhar com alguma coisa que eu não ame, de fato, que não tenha paixão. Tendo problemas nesse trabalho, não tem nenhuma questão em relação a isso. Então, carreira é uma parte importante. A parte de relacionamento amoroso. Estou num relacionamento onde eu tenho amor, tenho conexão, tenho libido com aquela pessoa, sou fiel, sou um parceiro. Essa é uma outra parte importante. A parte de prosperidade financeira. Você tem que se preocupar com isso. Se você está vendo... E vamos falar sobre internet hoje, né? Claro. Então, você tem que se preocupar com isso. Não faz o menor sentido você continuar trabalhando 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia e ser pobre. Isso é uma desgraça. Você não pode fazer um pacto de... Ah, está tudo bem ser pobre. Puta que pariu. Não está tudo bem ser pobre. Não vem com essa. Você tem que entender os caminhos que vão fazer você pegar o que você faz hoje, escalar isso. Talvez até mudar de carreira, mudar de profissão, mudar a forma como você faz e prosperar financeiramente. Isso é uma parte importante. A gente pode falar depois... Me lembra aí, Maurição? Dinheiro serve para três coisas. Vamos abrir um looping aqui. Vocês vão descobrir para que dinheiro serve. Só serve para três coisas, não tem outra. Anota, Maurício. Anota porque eu vou assistir 20 vezes esse podcast. Então, dinheiro é outra parte importante. Aí vem a parte de saúde e energia. E vocês mirilhem tudo isso aqui, mas o teu corta nisso. Saúde e energia. Como é que eu vou querer ter uma vida longeva para aproveitar tudo isso? Aproveitar minha esposa, meu marido, meus filhos. Aproveitar o dinheiro. Aproveitar o meu propósito, o meu legado, se eu não tenho saúde, disposição. Estou morrendo ali com 60 anos de idade. Estou com 35 e sinto dores nas costas. Não faz o menor sentido isso. Então, uma outra área da construção de uma vida épica é a saúde e disposição. E a quinta área é a espiritualidade, cara. Espiritualidade. Sentir um preenchimento na alma, mas não de forma teórica. Não lendo um livro de uma religião. Não é isso. Não tem nada contra. Se você ler o Corão, ler a Bíblia, isso tudo é importante. Mas é colocar aquilo na prática. É talvez ler um pouco menos sobre a história de Cristo e ser um pouco mais como Cristo era. em relação a julgar as pessoas, em relação a ajudar as pessoas, em relação a fazer o bem para as pessoas, de fato. Em relação a não caçoar as pessoas pelas costas, em relação a tudo isso. Então, essas cinco áreas são cruciais. Se você não tem um propósito na tua vida hoje, faz um pacto comigo. Pega essas cinco áreas. Carreira. Se desenvolve o máximo que você puder. Trabalha com a coisa que você ama e tal. A parte de relacionamento amoroso. Arruma uma mulher, cara. Arruma um homem. Sabe, segue uma vida junto, lindo com essa pessoa. Se dedica. Seja fiel, porra. A parte de prosperidade financeira, enriquecer. A gente fala sobre dinheiro só serve para três coisas depois. Saúde, energia. Mete a porra do shape. E espiritualidade, que é uma parte importante. Então, eu uso o Instagram para me comunicar em relação a isso. O YouTube para me comunicar em relação a isso. Porque quanto mais pessoas forem impactadas pela minha mensagem, mais transformação é gerada no Brasil, no mundo. A gente está presente em mais de 25 países, pessoas que são alunos meus e tudo. E mais dinheiro eu faço. A gente pode falar dessa relação. Quanto mais impacto eu gero, mais dinheiro você consegue fazer.